Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou bem, graças a Deus. Olha aqui como que eu já estou, gente. Pessoal, vocês sabem que todo mês faz uma festa da família, né? Então, dia 23 teve uma, mas aí coincidiu das duas festas ficarem próximas uma da outra. Então, amanhã tem a outra festa, viu? Amanhã é da Irene, aquela minha irmã que esteve aqui, que nós fizemos o vídeo, fazendo os preparativos para a festa dela e vai ser amanhã. Então, eu estou preparando o bolo e vocês me pediram que mostrasse confeitando o bolo, como que eu preparo o bolo. Então, eu já sei o bolo, já fiz uma par do recheio, agora estou aqui preparando. Gente, olha quem está aqui. Nino? Ele estava dormindo aqui, eu comecei a conversar e ela acordou. Nino, oi? Oi, fi, dá um oi aí, não sei o que ele está procurando ali. Então, gente, eu já passei o bolo, já estou preparando, aí eu vou mostrar para vocês como eu recheio esse bolo, que acho que vocês querem saber como recheia, né? Porque confeitar eu já mostrei, mas posso mostrar de novo o bolo, se vocês quiserem. Mas então, eu vou aqui, nós vamos aqui para a cozinha, para a gente já começar. Bem, pessoal, aqui estamos agora, a Maria e José, nos preparativos aí para fazer o recheio do bolo. E também o confeitamento dele. É, ó, gente, eu disse para vocês que eu ia mostrar para vocês como eu recheio o bolo. Para fazer meu recheio, esse recheio meu, eu estou fazendo com, é, vai ser um mousse de leite ninho, né? Então, primeiramente, o que a gente faz para fazer esse mousse? Porque o recheio, gente, vocês podem fazer a gosto, cada um pode fazer o seu recheio, mas esse meu é mousse de leite ninho. Então, o que eu faço? Eu faço um doce no fogo com leite condensado, creme de leite, leite ninho. Aí, depois, se vocês quiserem, eu posso ensinar como faz esse recheio aqui à parte. Ele ficou com a aparência de purê de batata, mas não tem nada a ver, pessoal, só a aparência, só. Deixa eu pegar aqui uma colher, porque aqui não tem nenhuma, gente, não é uma colher. Então, aqui, ó, isso aqui, gente, olha aqui para vocês, é um doce, ele fica, tem que ficar bem duro, ó. Então, o que é que tem que ficar assim duro? Senão, ele não dá ponto. E aqui está meu chantilly. Para cada, aqui eu estou com duas receitas. Para cada duas receitas, eu vou gastar 200 ml de chantilly. Então, eu vou gastar 400 ml. Mas eu faço meia olho, né? Vai dar mais ou menos meia caixa dessa daqui. Um pouquinho menos de meia caixa, mas... Você não precisa ser exatamente o tanto certinho, não. Eu uso esse chantilly da Amélia. Deixa eu ver se deu meia. Não é isso, deu meia caixa. Ficou mais um pouquinho. Não é. É, agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai bater esse chantilly aqui, até ele ficar no ponto bem duro. Olha lá. Vou pôr na velocidade máxima. Vamos ver se eu bater, bem rápido. Esse aqui eu vou guardar para amanhã. Para confeitar o bolo. Não vou gastar mais. Olha como que já está com sucesso dele. Olha aqui. Olha, eu já estou bem duro. Ah, gente, me perguntaram aí também como é que faz para mexer com o chantilly. Esse chantilly vocês compram ele, põe na geladeira. Vamos se pôr. Se você comprar o orço, vamos fazer o bolo semana que vem. Não tem problema. Você já pode pôr na geladeira. Você deixa lá guardadinho. Aí o dia que você vai fazer o bolo, vamos se pôr meia hora antes. Não põe muito, não. Meia hora antes de você começar a bater, você leva no freezer um pouquinho. Para ele ficar bem gelado. E aí é só pôr na batedeira na velocidade máxima. Ai, já está quase bom. Olha aqui, olha. Olha como que é que já está. Quase que não tem. Só tem que ficar mais duro. Esse ponto aqui não dá. Vou esmer. Vou mostrar para vocês. Olha aqui. Olha como que ele está. Ele não está bom ainda. Está vendo? Ele está mole. Ele não pode ficar assim. Para fazer esse recheio. Para esse recheio. Agora para outros recheios, aí até não sei. Mas para esse não dá ponto. Vai endurecer mal um pouquinho. Vai endurecer mal um pouquinho. Se eu colocar o doce aqui, ele não dá certo. Esse doce aí vai lá dentro agora? Vai. Mas olha que se eu te lhe der o ponto, der a consistência certa, né? Aí, ele está quase bom. Ele tem que ficar assim, criando essas pelotinhas. Você pensa que ele vai passar do ponto, mas não vai. Está vendo? Olha como que está ficando. Olha. Olha. Esse é quase bom. Esse é bem duro. Só mais um pouquinho. Está bom. Agora está bom. Olha como que ele ficou. Olha aqui. Está bem duro. Vou só dar uma mexidinha. Porque tem uns lugares que não mexeu direito. E bater mão um pouquinho já está bom. Olha aqui. Aí, tem umas partes aqui que não misturou direito. Como é que eu sei que tem umas partes que não misturam direito? Porque tem umas partes que está mais mole. E a outra está mais dura. E ele tem que ficar por igual. Vou só bater mais um segundo. Nós já vamos pôr o doce. Agora, enquanto vai batendo, eu já posso pôr o doce também. A gente vai pôr o doce também, porque é bem duro. É bem duro. A gente vai pôr o doce também. É bem duro. É bem duro. Olha aqui. Olha aqui. Está fácil de tomar o doce. É bem duro. É bem duro. É duro também duro. É bem duro. É bem duro. Um pouco Você deve estar assim ou não? É? Eu vou bater bem, você deve estar assim ou não? Até já Vai dar, vai? Vai dar, vai A gente tem dado, a gente põe a outra parte E aí Agora eu vou desligar aqui um pouquinho Olha aqui Olha como tá ficando bonito Só que eu vou dar uma misturada agora Vamos organizar É, pra misturar direito, né? Agora ele vai... Porque esses da beirada aqui Geralmente não mistura, né? Aqui dá um pouquinho É na velocidade máxima Esse aí agora vai no meio do bolo Vai no meio do bolo Do fora é o corriga É Olha o bonito Olha que bonito que ficou esse recheio, gente Olha aqui Fica amarelinho, hein? Porque vai o doce Se quiser pôr um corante aí, pode pôr também Pô, eu não preciso Olha aqui, ó Isso aqui Tem um negócio aqui, ó Ah, é um pedacinho de doce Aqui, ué Não, agora já vai... Já vou tirar aqui, ó Aproveitar tudo, né, gente? Depois a gente tira isso um pouquinho Depois você come um pouquinho aí, ó Depois você come um pouquinho que sebrou lá Olha aqui, gente Que bonito que ficou isso aqui Olha que creme mais lindo Olha aqui Isso aqui, se você quiser até pôr no bico Eu acho que dá até pra confeitar Não sei, gente Eu que tô falando Mas olha aqui Ficou lindo Aqui ela já cortou Com aquelas serrinhas de aranda Só que os mosquitos hoje que tá atacando Deixa eu ver aqui Olha meu guardanapo Agora, gente Pra gente confeitar um bolo Pra você que não sabe E que está iniciando Deixa eu tirar essas facas daqui Porque eu não vou precisar mais delas O abacaxi está aqui, ó Olha aqui Você vai pegar a mesma forma Que você fez o bolo Que você assou Eu assei nessa forma Então é nela que eu vou fazer Olha aqui Esse plástico aqui Ele tá meio pequeno, mas Mas eu acho que vai dar pra me fazer assim mesmo Aí você vai pôr um plástico na mesma forma E aí você vai escolher Dessas partes que você cortou A que tá mais bonita A que ficou melhor Eu sempre gosto de pôr A que ficou por baixo A que tem essa do fundo aqui, ó Então eu vou pôr ela aqui no fundo Essa parte ela saiu mais grossa Essa daqui Aqui saiu mais grossa Agora aí vai uma camada Porque quando vocês for cortar A gente usa sempre uma linha pra cortar E fica certinho O meu não ficou muito certo não Que eu fiquei com um pouco de preguiça De buscar uma linha, né Esse lá de cá ficou mais alto Mas aí o que a gente faz A gente depois põe um outro mais baixo Agora vai isso aqui, ó Esse é guaraná? É, esse é guaraná Tem gente que molha com leite Eu gosto de molhar com guaraná Guaraná poti Esse é potinho Agora é guaraná poti Não é o potinho? Sim Aí, já molhei Tá bom Agora a gente vai fazer aqui Agora você pode Tanto pôr o recheio Como a cobertura Eu vou começar por esse aqui Pelo recheio Por esse recheio aqui Tem o Tem esse recheio Tem o Tem o doce O doce é de abacaxi? É, doce é abacaxi Não tinha que eu e doce de abacaxi comer? Tanto faz É o que eu acabei de falar Não é a gosto Deixa eu pegar uma outra Deixa eu deixar ela colher Porque senão vai sujar muito de bolo Agora que o tanto que vai pôr É também a gosto Como é que é um bolo? Bom bocado? Hã? É o bom bocado, sim Esse bolo Pão de ló Naquele tempo da Bíblia Já existia esse pão aí De ló com a minha dele Ah, não sei se o ló com a minha dele Pão de ló Não sei se é o pão do ló Tá bom Senão não dá pros outros recheios, né, gente? Também não pode ficar recheio demais Porque às vezes ficar demais fica melhor, né? Aí, ó, como é que vai ficando, gente? Deixa eu ver agora Agora o doce Esse doce aqui, gente, é doce de abacaxi O doce de abacaxi, gente, vocês picam o doce miudinho O abacaxi miudinho Põe um pouquinho de açúcar Não precisa pôr muito açúcar E leva no fogo e deixa cozinhar E não pode deixar muita água também Porque senão Aqui eu tenho aqui três abacaxi Que eu vou usar pra esse bolo todo Três abacaxi Esse abacaxi é que dá o chão, né? É O gosto, o sabor é diferenciado Minha irmã queria morango, mas Gente, o morango tá muito caro Não dá pra comprar uma caixa de morango Que é quase 15 reais E um bolo desse aqui vai gastar umas seis caixinhas de morango Aí Aí já é a beleza É, aí também É um bolo a cada mês Aí, gente, é um bolo a cada mês Aí, gente, não O doce a gente não põe muito também, viu, gente? Não pode ficar com doce demais, não Agora a gente vai para a próxima parte do bolo Vamos tirar essas coisas daqui A próxima parte é o quê? Ué, colocar agora o outro pedaço de bolo Ah, a outra camada Agora essa parte aqui que é a de cima Eu deixei quebrar Então o que eu vou fazer? Eu vou ver se consigo pegar ela Aí pessoal, não é porque quebrou que não pode aproveitar, tá vendo? Agora eu vou mostrar pra vocês Que acontece de quebrar mesmo Mas não é porque quebrou que não dá pra se aproveitar Aproveita do mesmo jeito Olha aqui, aí essa parte que quebra O que que a gente faz? A gente põe no meio Aí, ó Ele dá encaixe Você só não pode pegar essa parte aqui e pôr no fundo Até na parte de cima você pode pôr Porque aí a parte de cima vai ficar pra baixo Então eu não posso colocar na parte de dentro Deixa eu pegar isso aqui pra se tampar isso aqui Pra os mosquitos não assinar, tá? Como ficou faltando um pedacinho aqui Você pode o lugar que tá mais alto aqui, ó Se quiser Aí, ó Quebrou um pedacinho aqui, ó Ah, então Esse lugar aqui que tá mais alto assim Olha aqui Deixa eu pegar aqui a faca Você pode tirar um pedacinho aqui, ó Porque como eu cortei na faca Ficou meio desigual Vai ter quatro andar esse bolo Ai, eu tô querendo fazer, né? Agora eu não sei se meu recheio vai dar, né? Não vai Guaraná, pessoal É, não vai Guaraná Esse Guaraná aqui, gente, é pro bolo ficar nunca seco Senão Que esse bolo meu aqui é o pão de ló Pão de ló, ele não vai leite Agora aqui, ó Ai, os mosquitos hoje tá perturbando Que nem o Maurício falou Como se fosse eu quiser pôr o doce aqui agora Eu posso também pôr o doce Mas é que eu prefiro pôr esse aqui Vai dar Agora eu tenho que dividir esse recheio aqui Pra dois, ó Que eu ainda vou ter que fazer mais um Mais um recheio Então, que eu vou pôr esse aqui Mais essa camada, mais um, né? Deixa eu pegar aqui com a colher Aí, vou ter que deixar aquele resto ali pro próximo Senão não dá, ó Segura aqui Agora tá vendo, pessoal? Vou acabar de montar aqui E aí mostro pra vocês montadinho agora Agora deu pra vocês verem como faz pra montar o bolo Não quer mostrar qual é a montagem? Não, agora... Pessoal, agora olha aqui, ó O bolo está prontinho Embalado Agora eu vou levar pra geladeira E ele vai ficar aqui até amanhã Amanhã é... Por isso que tem que pôr no plástico Quando é amanhã ele vai estar firmezinho Aí a gente despeja na forma E aí é só confeitar Mas ficou lindo Ficou jóia Olha aqui, gente E o tanto que vai ficar bonito Depois de pronto Então agora, amanhã a gente confeita E aí eu mostro pra vocês E agora, gente A gente vai lá na horta Pessoal, agora nós vamos aqui na horta Que eu vou mostrar pra vocês Como já está a horta Tá assim Tá bem atrasada ainda Porque não tá sobrando tempo de mexer E eu plantei uma semente já Que o Marlene me deu E a semente muitas não tá nascendo Aqui, ó Aqui eu acabei de samear agora coentro Porque eu não tinha sameado coentro Agora aquela pedaço de canteiro que sobrou lá A gente vai samear mostarda Vou plantar mostarda Porque eu já sameei, já nasceu Ali foi salsa outra vez Porque não tinha nascido Olha lá Lá na frente Lá, ó De lá do pé de... Olha lá De lá do pé de pimenta Tá nascendo lá Lá é a mostarda Vou ver se dá pra mostrar mais de cá Olha lá, ó Lá é a mostarda que nasceu Agora eu vou replantar ali Mas eu tenho que esperar elas crescerem E a alface, ó lá Já tá ficando bonita, gente Agora eu preciso Passar um rastelinho no meio Pra chegar a terra no pé delas Que aí elas vão rápido Aí meu rastelinho que quebrou o cabo Uma hora isso vai dar um arrumadinho pra mim Aí... Mas olha os pés de pimenta aqui da beirada Como vê se tá ficando bonito, gente Agora essa minha aqui também Prantei aqui abóbora Abóbora paulistinha Essa minha e três covas Aqui na beirada aqui, ó Porque vai dar bastante abobrinha aqui Porque aí eu ponho elas pra subir na tela aqui, ó Aí fica joia, gente E não perco Porque aí elas não atrapalham As plantas E vai dar abobrinha aqui na tela E olha aqui os pés de pimenta Como que tá ficando bonito A cebolinha, ó lá Já está ficando bonita A cebolinha também Logo, logo a gente vai ter cebolinha Então é isso aí Agora, gente Agora, gente A gente volta amanhã Com acabamento do bolo Porque aí a gente vai pra festa Então até amanhã Bom dia, pessoal Tudo bem com vocês? Estou bem Estou bem Vocês estão escutando? Veio aquele Zezinho cantando? Ele é lindo, gente Olha aqui Vamos ver se dá pra vocês verem Que ele correu Olha lá onde ele tá lá Olha lá Olha que coisa linda Olha lá Olha lá Coisinha fofa Todo dia ele vem pra caceto cantar E olha aqui Olha que coisa linda Aqui já Só fica na beira do fogão Agora o fogo tá apagado Mas ele tá aqui assim mesmo Gente Hoje nós vamos continuar o bolo Continuação Ali já está tudo ali preparado Olha aqui Tá vendo? Pra continuar esse bolo Porque daqui a pouco é a festa E aí como eu vou ter que chegar mais cedo Pra levar esse bolo Então vamos dar andamento nesse bolo Aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Confeitando o bolo Pessoal Agora que já está meu bolo Prontinho A minha forma O que a gente vai fazer? A gente tira o plástico Olha aqui Puxa bem o plástico E vamos por a forma aqui Olha certinho Pra ver se tá certo E agora vamos virar Dura é só virar Porque o bolo é muito pesado Aí virou Agora acerta de novo a forma Porque depois que o bolo cair Aí depois Às vezes ele não sai Você não consegue mudar ele de posição Então pra não ficar torto Tá bom aqui Agora vamos tirar Prontinho Vou esse plástico aqui Depois vamos tirar o que isso for Esses negocinhos aqui Gente Isso aqui é coisa de bolo Que ficou por baixo Olha aqui Casquinha de bolo Vamos tirar essas casquinhas A hora que eu cortei o bolo Deve ter ficado umas casquinhas pretas Por baixo Porque quando a gente vai fazer Se tiver alguma casca preta A gente limpa Agora vou tirar isso daqui E vamos pôr o bolo Aqui em cima Pra facilitar Em cima da bailarina Se você não tiver a bailarina Dá pra trabalhar sem também Viu? Aí tá certinho E se tiver algum defeitinho Gente Esse defeito A gente tira aqui na No chantilly Agora é a hora de começar Agora eu uso sempre Uma espátula E vamos tampar Todos os buraquinhos Que tem do lado Não precisa passar Muito chantilly aqui não É só pra tampar Os buracos mesmo Se tiver Tirar os defeitos Tá vendo? Essa parte de baixo lá Ficou uma gretinha A gente passa Tira tudo Aqui em cima Se você não molhou o bolo Você pode molhar agora Viu? Molha com guaraná É bem simples A gente monta um bolo Você não tem Tudo a preparo Pode Dá pra montar assim também Esse lado aqui Que ficou mais Integrular A gente passa Um pouquinho mais aqui Ficou meio fora Aqui A gente passa A gente passa Aqui ó Ficou certinho Tá vendo? E aqui depois Alguma imperfeição Que ficar ainda Aí o bico vai tirar Agora vamos fazer A parte de cima Tá vendo? Tem que passar o chantilly Pra cobrir essa casquinha E essa casca Se você quiser descascar O bolo também Pode Eu prefiro Eu prefiro não tirar Essa casca de baixo Tá vendo? Como é rápido Pra fazer um bolo Aqui também Só que isso tudo Depois vai tirar No bico Nuno Aqui se quiser Pôr bastante Chantilly Pode pôr Mas eu não vou pôr Eu vou Eu vou deixar com menos Que aqui eu vou pôr chocolate Então não precisa ser Muito chantilly Agora eu vou pegar Essa espátula aqui Pra gente dar Só uma lisadinha Porque quando vai pôr chocolate Não precisa lisar muito Só pôr tirinho E se tiver algum defeito Às vezes um lado Tá mais baixo Vocês Acerta com chantilly Esse chantilly aqui Eu pus Duas colheres de leite em pó Pra bater ele Vamos ver se não tem Nenhum lado mais baixo Prontinho Agora vamos para confeitar Ó Meu chantilly Agora Eu deixei Um pouquinho mais mole Então o que eu faço Agora eu levo Na batedeira Mais um pouquinho Pra me pôr No bico Agora Vou levar aqui Na batedeira Então Vou levar aqui Não Amém. E aí, pessoal, agora já estou pondo o chocolate. Olha aqui, já fiz tudo, já pus tudo o chatelê, agora estou aqui no chocolate. Só que, gente, uma coisa eu vou falar para vocês, raspa de chocolate eu não sou boa para fazer, então aí, ó, põe no micro-ondas, não sei, não dou conta de fazer isso, não. Deve ter um aparelhinho, né, para fazer isso. Não sei. Aí eu faço aqui do jeito que eu dou conta. Olha o jeito que ela faz lá no sol. Eu uso esse cortador de batata. Deve ter alguma outra paleta, é mais prática. Ah, eu tenho um outro ali. Tipo um ralador de queijo ou alguma coisa. Não, eu tenho um raspador ali redondo, mas não dou conta também. Então, vai fazer. Formato de bolo, todo bonito, retangular. Só mais um pouquinho que... Põe no padrão clássico de bolo, assim, com aspecto, né? Todo enfeitado, blindado. Põe mais um pouquinho que o chocolate, põe você muito. Blindado, rebitado, cheio de enfeites e confeites. Pouco enfeites, né? Pouco o quê? Enfeites, confeites e co-enfeites. Mãe, a gente vai fazendo assim, né? Ó. Tá tomando formas, hein? Pou bastante chocolate, o povo fica doido com o do chocolate. Tomando formas festivas, degustativas. Mas tá ficando bonito. Aí, também tá bom de chocolate, né? Tá bom já? Tá bom, chega, porque senão vai virar só chocolate. Agora vamos pôr... Agora esses morangos. Ó, vamos enfeitar com esses morangos. Essas morangos eu vou ter que pegar um papel. Essas morangos é do Nordeste? O que é o Nordeste? O Nordeste tá morango, não? Ah, lá. Tem uma região na Bahia, lá, perto do Vale São Francisco, lá, que dá muita fruta. Será que dá morango? Morango, eu acho que vem... O lixo e morango é uma das coisas que mais dá, lá, velho. Eu acho que esse morango vem aqui do Estado de São Paulo. Mas, gente, agora vamos enfeitar. Vou pegar aqui também uma faca. A gente pode pegar o morango e abrir ele aqui, ó. Fazer tipo uma flor. Ah, você abre ele e faz um formato aí. Abre em pétalas. Vou deixar as folhinhas pra enfeitar. Olha aí, rapaz, as pétalas da flor aí. Agora eu vou pôr ele aqui, assim, ó. Bom dia, Tô. Tá enfeitando. Tá fazendo, né? Tô aqui enfeitando o bolo agora, tá aí. Tá acabando o bolo, Tô. Esse bolo é de aniversário? Não é de festa de familiar, tá? Hum, de família lá. Esse aqui eu vou tirar aqui, ó. Aquela festa mensal que faz aí os 18 irmãos, né? Mensal ou anual? Não, mensal. Mensal, espiritual. Não, também é nosso. Não, espiritual porque tem uns que faleceram, né? Mas lá do... A da Avenida Infinita, onde do além, onde eles estão lá, eles mandam mensagens aí. Participam também. Não, deixa de gozação. Isso é gozação, gente. É que o Maurício, ele é meio gozador mesmo, ó. Gente. Vamos pôr esses morangos aqui. Dá uma enfeitada com esses morangos aí. Porque... Gostou, Tô? Gostou, Tô? Gostou. Gostou, Tô? Ah, falava, mas era um bolo aí. Dá show de bolo. Oh, de bola, né? Show de bola. Tá bonito. Cê hidrate? Ah, vou ver. Olha, um em cada canto. Pega esse outro maior. E depois a gente pega os outros, põe aí do lado aí, ó. Pra não desperdiçar o morangho, porque o morangho tá muito caro, né? E o ninho não tá desmaiado lá em cima do fogão. Usa tudo as folhinhas. Desmaiou lá naquele. É que tá meio friozinho hoje, né? Eles gostam de um calorzinho. Ah, em cima tá bom, né? Porque senão vai ficar com muito morango. Agora vamos pôr. Essas florzinhas que cê pôs na base do bolo ficou legal também. Boa, né? Tá bom, né? Vou pôr ele inteiro aqui pra aproveitar. A cor, né? Ficou uma cor... Uma cor creme assim, muito bonita. Esse aqui embaixo, aqui eu tô pôndo inteiro. Olha aí, pessoal, olha aí quantas florzinhas de morango dela lá. As florzinhas de morango. Morango é uma fruta bonita, né? É. E ele enfeita bem o bolo. Só que ela não é tão gostosa quanto é bonita, né? É, realmente. Mas criança gosta de morango. Eu gosto de morango, eu não gosto da fruta. Eu gosto de uma batida de morango. É. Não é fruta pra comer ela, assim. Ela tem um azedo meio... É, também não sou a chegada muito de morango, não. Mas pra suco ela é boa, não. Pra suco, batida, essas coisas assim. E uma criança gosta disso aqui, viu? Iogurte, morango e iogurte. Também fica bom pra com sorvete, também. Mas pra comer a fruta mesmo, assim, saborear a fruta é... É meio azedinho. É um azedo meio forte, mas sei lá. Mas dizem os entendidos aí que o morango pra cultivar ele vai muito veneno, né? Pessoal fala. Tudo à vida. Muito agrotóxico, já. Basicamente não tem nada que dá pra cober. E agora a gente come. Tinha que desenvolver uma agricultura baseada no equilíbrio biológico. Sobrou esse tanto de morango aqui. Os predadores das paras, essas coisas. Tinha tudo, planta tudo aí. Isso aí, velho, virou um bolo ou uma salada de morango, pessoal? Agora eu já tô aproveitando esse morango. Tá virando salada de morango com bolo aí. Pronto, eu não vou mais não, porque senão esse morango vai começar a perder na estrada aí, ó. Aí, gente, agora meu bolo está prontinho. Pronto, pronto. Olha a expressão dela, de felicidade. Mais uma realização. Mais uma realização, gente. Lindo, lindo bolo. Agora, gente, vocês vão ver só lá na festa esse bolo, viu, gente? Então, até lá na festa, viu? Falou, pessoal. Um bom sábio pra vocês. Estamos aqui na companhia do Antônio, meu irmão. Fala um bom dia aí pro pessoal, Antônio. Bom dia, pessoal. É isso aí. Paz de Deus pra todo mundo. Paz e amor pra todos. Pessoal, agora estamos saindo. Já acabei de arrumar tudo. Aí, ó, uniformizado, ó. É assim. Aí o Maurício vai ficar, ele vai depois no outro carro. E a gente vai sair agora mais cedo, porque a minha irmã... Eu vou ter que fazer o lagarto ainda, gente. Porque vocês param e pensam. Eu já fiz o bolo. Ainda tem o lagarto, né? Porque vocês viram que a gente preparou. Agora eu vou acabar de preparar pra ficar pronto. Aqui está o bolo. O Luan não quer aparecer, gente. Mas eu tô levando... Ele tá levando o bolo no colo. Olha aí. Ficou lindo, gente. Então, tá o Toy, mas a Ana que tá aqui, né? Aí, ó. E a gente já vai indo, viu, gente? Então, vamos lá. A ação da perfeição. As meninas já vão montar a mesa. Agora eu vou começar a filmar. O Rodrigo vai colocar aqui a oração da família. Pessoal, agora estamos aqui na festa já. Não deu pra me filmar. Porque eu estava ocupada, gente. Então, não deu tempo. Já tá tudo preparado. E agora que eu estou começando a filmar. Olha aqui o que eu estava fazendo, gente. Olha aqui nas vasilhas. São os lagartos. Aqui já está... Já pus uma travessa passar. Porque tem que aquecer. E aqui já estamos todos arrumando. Já fiz isso no molho. Não vai ter um queijinho? Vai, né? Vai. Olha aqui, ó. Agora se eu estou aqui, ó, gente. Agora eu já estou aqui pôr no molho. Aqui, ó. É. Aí, ó. Agora aqui é... E aí, ó. Tchau. 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 Estão os irmãos em Círculo. Agora vocês vão prestar atenção no meu comando. Vocês, cada um, vai olhar no fundo da sua taça que tem um número, mas ninguém é pra falar pra ninguém o número. Verificaram o número? Então agora nós vamos começar a brincadeira Quem é que está com a taça de número 1? Preste atenção Quem está com a taça de número 1? Vem aqui fazer um favor De oração, o senhor está com a taça de número 1 O senhor vai dizer para todas as pessoas o que é que o senhor mais admira em seus irmãos A boa ou a pior? Parabéns! Por quê? Por quê? Por ser passante, se dá bem Muito bem, uma salva de palmas para o senhor Quem está com a taça de número 2? Vem aqui por favor Dias Maria José, a senhora está com a taça de número 2 Se a senhora fosse dar um conselho para os irmãos da senhora Que conselho a senhora daria para eles? Um conselho? Ah, que nunca brigasse com o irmão com o outro Porque eu acho que a união é muito importante em uma família Parabéns! Uma salva de palmas para o senhor Maria José Número 3 Quem é que está com a taça de número 3? Tia Marlene Como a senhora se sente quando está reunida com seus irmãos? Use uma palavra de elogio para cada um dos seus irmãos aqui A senhora vai olhar para cada um e falar uma palavra de elogio para cada um deles Para todos? Uma palavra para cada um Parabéns! Número 5 Quem é que está com a taça de número 5? Ah, sobrou uma lá Então, agora em número... Agora para o terceiro valor Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Olha aqui, quem está presente aqui na festa, que não assina um livro de presença, é necessário que tenha o nome da pessoa lá no livro, lá na frente. Todos assinaram que eu vou lá buscar o livro. Pessoal, agora chegou a hora dos parabéns, então vamos cantar parabéns para a Dona Irene. E olha que mesa linda, maravilhosa. Meu aniversário foi ontem, mas vamos aproveitar essa data que estão todos aqui e agradecer a Deus por esse momento especial, essa família linda, abençoada, reunida e esse momento especial. Então eu só tenho que agradecer a Deus, a minha família e a todos os amigos que aqui estão. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. A princesa que está na família. A princesa. Gente, eu vou cair, eu quero agradecer, eu ganhei esse bolo da Maria José, mas eu não posso agradecer porque eu ganhei doce da Irabi, doce da Svelini, doce 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 do Eu vou fazer! Eu vou fazer! Eu vou fazer o primeiro pedaço de bolo Eu não vou fazer! Eu sei! Eu sei! Eu sei! Vai de bom! E come também! E come também! Eu tirei! Melhor que ela dá para o sobrinho Ela dá para o irmão Vai dar brilho! Eu vou ter que ser para mim! Eu sei! Eu sei! Pois é! Perdeu! Ele que serve! Gente! Eu não sei partir bolo! Eu convido então uma menina especial! A que fez o bolo! Gente! Agora! Os doces! Os sorvetes! Vocês vão pegando aqui! Agora ela vai partir e servir o bolo! Os doces! E os sorvetes! Vocês vão pegar! Eu vou estampar aqui! Pessoal! Pessoal! Festa agora encerrada! Olha lá! Todo mundo indo embora! E eu inclusive estou indo embora! Estava aqui! Deu uma mão! Agora é a hora da gente ir embora! O pessoal já está lá me esperando! Olha lá! Tudo lá me esperando! E nós já vamos embora agora! Porque agora a gente já está cansada! Você vê! Trabalhei ontem o dia inteiro! Hoje eu levantei de madrugada a fazer esse bolo! Agora vim! Ajudei a manhã inteira aqui! Estou pregada! Gente! Então é hora de ir embora! Gente! Então a gente vai ficando por aqui! Viu! E que fiquemos todos com o nosso senhor Jová! E eu mando um abraço a todos vocês! E até o próximo vídeo!